Eita, nós não valeu, aqui é outro patamar Pode, pode vir jogando a jota, jogando para os amigos Pode vir jogando a jota, jogando para os amigos Vai descendo o rei, pulando, instigando os amigos Vai descendo o rei, pulando, a amostra é conseguido Toca tudo nela, toca, toca tudo nela Tenta forte, pica forte Eita, nós não valeu, aqui é outro patamar Pode, pode vir jogando a jota, jogando para os amigos Pode vir jogando a jota, jogando para os amigos Vai descendo o rei, pulando, instigando os amigos Vai descendo o rei, pulando, a amostra é conseguido Toca tudo nela Toca tudo nela Tenta forte, fica forte Tenta forte, fica forte Obrigado.